DJ Irlã Pedra, ou Pedra da Cidade, no comando da sequência, DJ Irlã Pedra. DJ Irlã Pedra, ou Pedra da Cidade, no comando da sequência, DJ Irlã Pedra. DJ Irlã Pedra, ou Pedra da Cidade, no comando da sequência, DJ Irlã Pedra. DJ Irlã Pedra, ou Pedra da Cidade, no comando da sequência, DJ Irlã Pedra. DJ Irlã Pedra, ou Pedra da Cidade, no comando da sequência, DJ Irlã Pedra. DJ Irlã Pedra, ou Pedra da Cidade, no comando da sequência, DJ Irlã Pedra. DJ Irlã Pedra e Cidade. DJ Irlã Pedra, ou Pedra da Cidade, no comando da sequência, DJ Irlã Pedra. Obrigado.